Cristal e Mariana aqui ó, se divertindo aí. Final do evento aqui, o pessoal já saindo aqui do nosso evento aqui, do aniversário do Cláudio Bosch, hoje dia 24 de setembro de 2023. Já encerrando aqui o evento. Pessoal, todo mundo participando aqui. Já é o final do evento já. Aqui ó, espaço Sindipol. Sindipol, espaço aqui, área de lazer da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. É isso aí pessoal, feito o registro aqui, Everaldo. E aí Everaldo, muitas imagens, pegou muitas imagens no aniversário do Cláudio Bosch. Exemplo, bastante imagens bonita aí. E vai pra onde, pro Misser Filmes? Vai pro Cláudio Bosch. Misser Filmes, canal Misser Filmes. É. Também né? Também. Também. Canal Misser Filmes é bom. E aí ó. Olha o pessoal aí ó. Esperando churrasqueiro até agora. Esperando churrasqueiro até agora. Isso. Falou, Cláudio. E aí ó. André aqui ó. Lá botando André aí. Dando duro danado, André. Que coisa hein. Aqui na. Encerramento aqui do Espaço Queiro do Cláudio Bosch. Queremos agradecer a todos que participaram. Obrigado. E até a próxima. É isso aí. Vamos ver. Tchau. Tchau.